Está comigo na linha o César Silva. E o César Silva, presidente do Sindicato de Gastronomia e Hotelaria de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campobom, Sapiranga e Voti, dois irmãos, ele justamente chega aqui para testar tudo isso que nós estamos dizendo. Novo Hamburgo firmando-se cada vez mais como a cidade do turismo de negócios. Boa tarde, César Silva. Boa tarde, Marcos Conto. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABC. O turismo de negócios deixa mais dinheiro na cidade per capto que o turista de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, que vai em busca das belezas naturais e do café colonial. O turismo de negócios gasta mais. E Novo Hamburgo quer ser a ponta de linha, capitã do turismo de negócios do Rio Grande do Sul, César. É verdade, Marcos. Nós estamos muito felizes. Nós temos a FENAC que todo esse tempo tem nos proporcionado esse equipamento turístico fantástico. A empresa Construçul, com a sua fantástica estrutura na feira, com a sua profissionalização, com a sua oportunidade, trazendo uma série de turistas de negócios para a região. E nós sempre fomos defensores do turismo de eventos, do turismo de negócios, como foco de desenvolvimento das outras formas de turismo e, efetivamente, da região como um todo. Então, nós temos que aproveitar essas forças que as gerações anteriores construíram e, através do seu ideário, nos deixaram a FENAC, para que a gente possa estar aqui. Então, temos que fazer o máximo possível. Inclusive, o nosso sindicato está fazendo uma grande parceria com a Construçul nesse sentido. Estamos com os nossos hotéis praticamente lotados? Sem dúvida. Todos estão lotados, felizes. A população que tem vindo para a nossa região do país inteiro, pessoas também do interior, efetivamente, muito felizes. A nossa hotelaria é muito profissional, tem prestado um serviço. Nós temos um hotel credenciado pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014. E toda a hotelaria da região, não só da cidade de Novo Hamburgo, mas a hotelaria toda da região está lotada e feliz e tratando da melhor forma possível os nossos visitantes. E, por certo, nossos hotéis, e não só os hotéis, você já citou, mas nossos restaurantes, nossos bares, a nossa gastronomia, satisfeita? Também, Marcos. É super importante. Nosso setor é um setor que agrega muita mão de obra. Nós geramos muita empresa na cadeia. E, com certeza, o básico, a pessoa se hospeda e se alimenta bem. Claro, claro, claro. E, comente, vocês preparam algumas coisas, tendo em vista estes eventos? Vocês pensam em, daqui a pouco, investirem em peças publicitárias, rádio, TV, jornal, enfim, buscar vender ainda mais essa imagem de Novo Hamburgo? A ideia é essa, Marcos. Nós lançamos o Sindicato Estrutura agora na feira. A Constru Sul foi muito aberta, muito parceira. Nós demos todas as condições. O Sindicato Estrutura é um sistema de vã que leva o turista, o visitante dos hotéis da feira para o comércio, para as callas noturnas e para os restaurantes. Isso faz com que a gente possa propor, nas próximas feiras, oportunidade de vender esse produto em todo o estado, em todo o país. E, no momento em que a pessoa fala de sua reserva nos hotéis, ela já tem essa proposição, gerando com que ela passe mais dias na região, gastando mais, trazendo, inclusive, a sua família. Ou seja, o suporte da feira, que é o foco de negócio, e nós, como somos prestadores de serviço, queremos gerar e agregar o máximo possível. E, por consequência, no futuro, queremos, sim, utilizar de uma malha de toda a gentileza que os livros de comunicação nos trazem, mas que a gente possa investir também neles de uma forma diferenciada, gerando cada vez mais impacto. Estou conversando com o César Silva, e ele é presidente do Sindicato de Gastronomia e Hotelaria, que engloba Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Ivoti e Dois Irmãos. A pergunta é esta. Novo Hamburgo tem o centro de eventos da FENAC. Aqui em Novo Hamburgo convergem as grandes feiras, os grandes eventos. Respinga nos hotéis, respinga nos bares e restaurantes de Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Ivoti e Dois Irmãos. As cidades vizinhas, as cidades limítrofes, ou não, as próximas a Novo Hamburgo, faturam juntos? Sem dúvida. Até porque nós temos 954 aqui na região, são mais ou menos em torno de 2 mil leitos. Então nós temos necessidade de ter essa hospedagem fora da cidade e na região como um todo. Inclusive nós temos a hospedagem de Porto Alegre, a região de Porto Alegre até aqui completamente montada, em função da Construção. E esses visitantes passam a noite, visitam, e com certeza teremos esse retorno. E nós vamos fazer uma pesquisa no final da Construção para verificar efetivamente com números e numa condição de proporcionalidade quais foram esses números da melhor forma possível. Correto, correto, correto. Bom, te pergunto, esse turista, ele deixa algum tipo de comentário sobre a cidade? Fala alguma coisa? Olha, Marcos, nós partimos do seguinte pressuposto. Como nós prestamos um bom serviço, nós somos lembrados. E essa é uma causa que o sindicato de gastronomia e hotelaria tem trabalhado fortemente. A FENAC se modernizou, fez o seu trabalho, colocou climatização, tem uma excelente administração, está se propondo a fazer a FENAC do futuro. Então nós que prestamos serviço na cidade, o mínimo que nós temos que fazer é atender bem e proporcionar ao turista o melhor que a gente pode fazer. Então, além da qualificação, o conhecimento que a gente tem, desse serviço que nós criamos, foi justamente ouvindo as pessoas que vêm à feira, os promotores da feira, os donos de restaurante, de hotéis, que recebem os visitantes todas as feiras aqui na nossa região. Foi a partir disso que a gente acabou construindo o Sindicato de GastroTour e está sendo um sucesso desde as 11 da manhã, enquanto a van já está andando de meia em meia hora nos hotéis da cidade, nos comércios, já está tendo seu retorno como conforto ao visitante. Ok, correto. Quero agradecer a participação no programa. César Silva, presidente do Sindicato de Gastronomia e Hotelaria de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga e Vuti, dois irmãos, bastante satisfeito porque os nossos hotéis estão lotados e, por consequência, aumenta o movimento em nossas lojas, shopping center, bares e restaurantes. Obrigado, César Silva, um abraço. Obrigado, Marcos Couto, um grande abraço e boa feira a todos nós. Para nós, para todos nós, porque, afinal de contas, a cidade lucra, ganha com isso. Três horas e oito minutos, estamos no ar para Corsã, Companhia Rio Grandense, desse ali é muito interessante, porque a partir do momento que você vê exaurida a capacidade dos nossos hotéis, dos nossos bares e restaurantes, cidades vizinhas como Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Vuti, acabam lucrando e lucrando muito. Vamos fazer a passagem às três horas e oito minutos, com vinte segundos. Buscamos a passagem para o nosso correspondente ABC, edição das três e nove. Lembrando que, na quinta e na sexta-feira, o programa Panorama, o programa Panorama de quinta e sexta, visita a décima sexta Constru Sul, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Igor Amaral, correspondente ABC. Obrigado, professor, ou seja, o programa Panorama de quinta e sexta-feira, ou seja, o programa Panorama de quinta e sexta-feira, onde o programa Panorama de quinta e sexta-feira, e então a primeira. Obrigado.